O novinho chegou balançando água colorida Tô louca de me descer que maldade brota a vida O novinho chegou balançando água colorida Tô louca de me descer que maldade brota a vida Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar com força Vem me catucar Vem me catucar com força 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 Vem me fode gostoso, fode fode desgraçado Chegou a mandraka, a malvada dos paredões E aí Conquista Records, tá avançado mesmo hein? Cada produção é um hit de milhão? Então solta mais uma Max Viola no Beat Itabuna CDs, explorou mais um Sábado chegou e eu não quero ladainha Tô com o Max do Beat e hoje é festa na prainha Me chama que hoje eu vou, tô querendo putaria Desse jeito que eu gosto, me prende, me chupa Dá tapa na cara, tapinha na bunda Vem me fode gostoso, fode fode desgraçado Vem me fode gostoso, fode fode desgraçado Vem me fode gostoso, vai me bota de quatro Vem me fode gostoso, fode fode desgraçado Vem me fode gostoso, fode fode desgraçado Vem me fode gostoso, fode fode seu safado Max Viola no Beat, esse é brabo Me arrastou pra sua casa, me jogou na sua cama Deu tapinha no popô, do jeito que a Belga ama Sexo bruto e sem pudor, minha pepeca te apaixona Um pra você, tô que tô Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Vem me machuca, vem me machucar com força Vem me machuca, vem me machucar com força Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Conquista recorde produtora, mais um hit de milhão Chegou a mandraka, a malvada dos paredões Max, viola no beat Itabuna, CDs, estourou mais um Me arrastou pra sua casa, me jogou na sua cama Deu tapinha no popô, do jeito que a belga ama Sexo bruto e sem pudor, minha pepeca te apaixona Um pra você, tô que tô Max, viola no beat Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Vem me machuca, vem me machuca com força Vem me machuca, vem me machuca com força Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Chegou a mandraka, a malvada dos paredões Max, viola no beat Música 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 Música